E aí pessoal, quem quer falar o meu vídeo? Galera aí, 10 vezes estou aqui, mais um GTA V do PS4, trazendo mais um Graffiti Raw Ride, mais um não, na verdade é o primeiro que estou trazendo Graffiti Raw Ride, mas beleza né, estamos aqui com o rapper X Pedro Vini, o Pito, o Henrique Lipo, o Filipito, o Mito e o Lendo, o Maluca, não deu para ler o resto, foi mal, Mas no final eu prometo que eu termino de ler, juro mesmo, então vamos lá, corrida de Raw Ride, faz tempo que eu não faço, velho, um Raw Ridezinho, e olha mano, que da hora o emblema do comando do cara, o seu madruga ali, mó da hora, É, deixei o comando dos caras entrarem, os caras estavam clorando aí, então deixei eles entrarem aí, então bora lá, e não mano, vou sair na frente aqui, gente, gente, eu queria ter o Osiris, mas o Osiris estava destruído, Alguém deve ter destruído na sessão, o Filipito, caralho, jogou para fora do bagulho, velho, valeu hein, caralho, ai porra, vai carro, desvira, boa, agora é o Ride, Nossa, no bagulho de gra, nossa, o negócio todo grafitado, eu nunca tinha visto esse negócio, velho, sério, cê zoa, nunca tinha visto isso, Os Reblade caem, infelizmente, ali, já vi que eu salvei para ele, que eu acho que ele tinha que dar salve para ele, agora segura o carro, segura o carro, segura o carro, A gente chegou no final, mas não tem problema, a gente conseguiu pegar, e vai, filha da puta, passaram, passaram, nossa mano, o processo caiu do certo, Ah não, velho, eu estava no primeiro, mas eu ia ficar do certo, velho, filha da mãe, velho, Oh, meu Deus, ele já está voltando, ele é de fusão, bora, mas dá para a gente ganhar, o bagulho é fácil, Uh, eu bati num, num posto, estou na cola do maluco, velho, pera, me dá seu vácuo, velho, me dá seu vácuo, Ah, que merda, não deu, velho, não deu, não deu, não deu, explodi, velho, eu tentei botar o carro de bico, assim, para poder estar aí para baixo, Só que ele não desceu, velho, aí, não sei por que esse bagulho grande aqui, tá ligado, se não tem nenhuma rugem ou nada aqui, Eu não vejo necessidade de fazer o negócio tão fechado, ah, ele quis fechar, ah, entendi, agora entendi, agora entendi, Vou parar para pensar, entendi, que é para a pessoa não passar, pulando de louco, uh, eu bato sozinho, velho, eu bato sozinho, velho, Aí o cara vai errar, olha aí, por isso que eu não deixo o cara fora do comando, tá ligado, que o cara faz uma retardadice dessa, E me atrapalha na merda do bagulho, esse retardado, vai, 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 não, de novo não, velho, de novo não, Não, velho, boa, tamo em terceiro, tamo em terceiro, tamo bem, tamo bem, velho, tamo bem, bora, acho que o Thiago deve estar em primeiro, Porque ele é aquele, o Thiago é um oficiado, tá ligado, esse arrombado, cadê, o Mithilene e o Felipe estão em primeiro, Vê, eles vão pegar eles ainda, bora, 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 bora tentar fazer tudo de primeira, velho, aí, aí, vamos ver se passar para cima, Caralho, melhor ter explodido mesmo, velho, que vacilo, aí, aí, desci, 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 Bom, agora, agora, fomos bem, na próxima vamos tentar fazer sim, velho, não vencer em tanta velocidade, Para não cair ali em cima, porque, está um pouco errado isso aí, né, velho, era para cair certinho ali, Mas beleza, vamos continuar aqui, o Thiago terminou, mano, que arrombado, Não, velho, nossa, que vacilo, dá para ter para terceiro, vamos, velho, Não, eu já vou ficar preso com essa merda mesmo, vai, perfeito, 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 Nossa, que cagada, vai, não, é aquele, pode ser até batido nele ainda, velho, af, vai, tomara que ele erre no bagulho lá, Tomara que ele erre, velho, pelo amor de Deus, velho, que ele erre, velho, vai acreditar em terceiro, Que já não pode, velho, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, que sorte, caralho, bora, caralho, Ele ficou preso, boa, caralho, graças a Deus, obrigado, ae, olha lá, ele está preso lá, boa, falando, Chegamos em terceiro ainda, finalizando aqui, em terceiro, que delícia, mano, Finalmente, o destino me deu sorte, caramba, não acredito, mano, caramba, Mas, opa, mas então, aí o sal para o Midlander, Vini, para o Henrique, para o Vitor, para o Filipito, Para o Vida Maluca, para a Vida Maluca, né, Vida Maluca não, o Salsivo, o Lepredador e o HXPedro, XH, e para o Arthur, ficou assistindo aí, não conseguiu passar, mas, então, muito obrigado, galera, De todo mundo que viu esse vídeo, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, que é de grande ajuda, Então, é isso aí, um beijo, um abraço, valeu, falou, até mais, e... Fui!